Oi, meus amores, eu fiz uma compilação aqui de todas as minhas composições que mais bombaram lá no TikTok e o mais engraçado é que a última foi a que eu menos gostei e foi a que mais bombou. Vai entender. Lembrando que todos os meus vídeos estão lá nos shorts, que são aqueles videozinhos curtos do canal e aqui em cima eu vou deixar a playlist com todas elas individualmente, que você pode ver se você quiser. Não esquece que as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e eu amo vocês. Beijo. Escrevendo músicas com palavras muito aleatórias que vocês me mandam. Continuem mandando porque eu estou amando demais. Agora vamos ver como é que ficou essa bagaça. Não é você, sou eu, foi o que você falou. Parabéns, nota zero, nem você mesmo acreditou. Essa desculpa é mais velha que a minha avó, mas não sinta dó. Agora eu só quero ficar na minha, porque ver Naruto sozinha na televisão é muito melhor do que sair com canalha sem coração. Escrevendo músicas com palavras muito aleatórias que vocês me mandam. Isso aqui, gente, eu tentei fazer um rap e ficou meio ruim. Mas vamos ver como é que ficou essa bagaça. Vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre mim. Estou escrevendo músicas com palavras muito aleatórias que vocês me mandam. Essa aqui foi muito difícil, mas eu perseverei, então vem ver como é que ficou. Esse vídeo apareceu na Sovereux, por favor, não esquece de me avisar. E não esquece de me seguir, pelo amor de Deus. Ela é de escorpião, mina prava, nem se importa. Toda de batom vermelho, maquiagem bem trevosa. Ela tem só uns 18, pinta de adulta, anda de salto. Na sua taça de cristal, bebe dos vinhos mais caros. Deixa eu te dar uma coroa enquanto eu te chamo de minha princesa. Nem mesmo um milhão de flores fazem jus à sua beleza. Eu sou muito areia pro seu caminhão. Escrevendo músicas com palavras muito aleatórias que vocês me mandam. Não posso prometer que ficou bom, né? Mas vamos ver como é que ficou, porque eu usei tudo. Esse vídeo apareceu na Sovereux, não esquece de me avisar. E também não esquece de me seguir, pelo amor de Deus. Você é engraçado, estilo Gil do Vigor Eu sou tipo a Juliette, só tô procurando amor Por você eu largo tudo, vamos fugir de avião Com você qualquer lugar, pode ser Paris ou Japão Mas não mexe comigo e com meu ego, não Porque a minha paciência é zero E a minha lua é em leão Escrevendo músicas com palavras muito, 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 muito aleatórias Que vocês me mandam Eu tô mandando muito, então por favor, continue me mandando Não esquece de me seguir, pelo amor de Deus Hoje de manhã tomei e vou trio com mescal Só assim pra aturar esse seu falso alto astral Na legenda da tua foto, emoji de cara feliz Mas eu sei que na verdade cê é muito boa atriz Pra quê fingir o tempo todo Me fazer de poupa, me chamar de doida Isso daqui não é Disney, volta pra realidade Às vezes queria saber quem você é de verdade Escrevendo a música com palavras muito aleatórias que vocês me mandam E eu peguei essa daqui porque eu achei incrível, gente Que ideia sensacional, sério, vocês são muito criativos Então vamos ver como é que ficou essa bagaça Não posso prometer que ficou bom, mas eu usei tudo Por favor, não esqueça de me seguir pra me ajudar a chegar no meu sonho de 400k Me chamou pra um rolê no seu carro amarelo Me senti mais famosa que a Charlie de Mello Indo de madrugada ao som do ventilador Me senti mais engraçada que o Gil duvidou Me senti a favorita, mais amada que a Gil Até mais popular que o BBB21 Mas foi tudo ilusão No final ele me deixou E eu me senti um lixão